E aí gente, tudo bem? Hoje eu vou falar, já vou ficar até aqui encostadinha, um pouquinho distante de vocês, porque eu estou na câmera do Note, como sempre, não tem zoom, ficarei aqui um pouco longe de vocês, mais pertinho do coração de vocês. Gente, eu tenho recebido, pessoal, eu desativo os comentários, mas essa parte de desativar os comentários, ela é legal, porque o pessoal escreve pra mim por e-mail e no Facebook, que sabe como me encontrar, então assim, tem a cara de pau de me mandar um e-mail pra me xingar, ou de me chamar lá no Face pra me xingar, né? Até agora, né? Aconteceu pouco. Eu não vou dizer que não aconteceu, mas acontece bem menos do que aqui, né? Eu estou até pensando em ativar os comentários de novo, gente, porque mesmo se eu não puder responder, uma coisa ou outra pode ser que eu consiga, e vocês conseguem conversar entre si, e, de repente, trocar experiências, de repente, vem um profissional da área aqui que assiste, pega e tira uma dúvida de vocês, né? E podemos ignorar, né? Principalmente eu, os comentários babacas, mas aquilo que ofende quem está assistindo aqui também, ignorem, né? Se baixar o nível, a gente dá bloco, e vai indo assim, vamos ver, né? Vamos pensar a respeito. Gente, é o seguinte, sobre cabelos danificados, tem gente que reclama muito comigo o seguinte, Ah, eu trato, trato, trato o meu cabelo e não dá resultado, não acontece nada, não sei o que, blá, blá, blá. O que que acontece, gente? Às vezes, você não entendeu direito o que está se passando com os seus cabelos, e, às vezes, você até entendeu, mas está fazendo o tratamento errado. Então, eu vou falar aqui de tipos básicos de problemas que nós temos nos cabelos, tá? Primeiro, nós temos os cabelos secos, que são naturalmente desidratados, digamos assim, é o seu cabelo que é assim, você nasceu assim, é uma questão hormonal, é uma questão do seu organismo, do seu metabolismo, tem jeito. Nós temos o cabelo ressecado, o aspecto dele é igual do seco, tá? A única diferença é que ele não, você não nasceu com cabelo assim, mas por causa de processos químicos, ele acabou ficando ressecado, tá? Nós temos os cabelos, agora aqui já pode ser consequência dessas duas coisas aqui, mas nós temos os cabelos quebradiços, que é uma coisa, e nós temos os cabelos com queda, e temos os cabelos oleosos. O cabelo seco, ressecado e oleoso, eles podem levar você a ter problemas cujas consequências sejam queda e quebra dos cabelos, tá? Entre outras coisas. Mas, vamos lá. Primeiro, sobre cabelos secos e ressecados, gente, o procedimento é o mesmo. Você não vai ficar reconstruindo esse cabelo aí, tá? Porque o que ele precisa não é de reconstrução, o que ele precisa é de nutrição, tá? A hidratação. Gente, a hidratação é muito babaca. Se você for fazer uma hidratação, procure máscaras, kits de hidratação profunda. Por que que eu gosto da nutrição? Primeiro lugar, porque ela já hidrata. Segundo lugar, ela tem mix de óleos, de manteigas, muitas vitaminas, né? Há complexos vitamínicos e tal. E o que acontece? O cabelo ressecado, ele precisa mais da nutrição, tá? Não que você não possa fazer reconstrução. Pode sim. Mas você tem que fazer um número muito maior de nutrições, né? Barra hidratações. Eu costumo dizer que o legal são as máscaras hidronutritivas. Porque as máscaras nutritivas, elas todas são hidratantes, tem componentes hidratantes. Então, tá? Então, é disso que esse cabelo precisa. Porque ele tá poroso, tá? Ele está precisando aí de nutrientes. Ele está precisando de água. Através de um veículo que leve isso pra ele, tá? Porque se... Ah, hidratar é repor a água. Tá bom. Então, enfia a cabeça debaixo do chuveiro ou num balde de água. Eu já expliquei isso no outro vídeo. Quando eu expliquei a diferença entre hidratação, nutrição e reconstrução, tá? Cabelos que estão quebradiços. Tomem cuidado, tá? Porque esse tipo de cabelo, gente, ele tá fraco. Ele tá frágil, tá? Então, se você pega... Tem gente que tá falando aqui que é absurdo! Manda reconstruir cabelo que tá quebradiço e não sei o quê. Vai ficar pior ainda. Não. É o que você tem que fazer. Você tem que fortalecer, porque ele tá quebrando exatamente por estar muito frágil. Se você pega e faz hidratação e nutrição nele, você vai dar emoliência pra esse cabelo. O que é emoliência? É maciência. Você vai deixar ele mais molinho ainda. Vai piorar. Então, você primeiro tem que atacar com reconstrução, tá? Que, aliás, eu acho ridículo o que o povo fala. A pessoa tá fraca, você dá feijoada pra ela. É a mesma coisa de fazer reconstrução e cabelo quebradiço. Gente, essa comparação mais ridícula que eu já vi na minha vida. Na minha vida. A pessoa, quando tá desidratada, ela toma soro. Mas, dependendo do tanto que ela tá desidratada, ela vai pra UTI de um hospital. Então, para com isso. É ridículo. É uma comparação que, você entende, que não tem base para comparar, tá? E a reconstrução é um negócio necessário. Até um cabelo virgem, que não tem nenhum tipo de problema, ele necessita de reconstrução. O que varia aí, gente, por isso que a gente chama de cronograma. O que varia aí é o intervalo de tempo que você vai dar de uma reconstrução pra outra. Então, se o cabelo está quebradiço, você precisa reconstruir esse cabelo. E reconstrução, gente, tem sido tão fácil. Porque antes era uma chateação, né? Tinha que ser... os produtos eram todos termoativados. Você tinha que secar, muitas vezes você tinha que pranchar. Se você não pranchasse, ela não ficava completa, né? Então, assim, era complicado o negócio. Agora, você tem reconstrução a frio. Você pode reconstruir seu cabelo e deixar ele secar naturalmente. As linhas... a linha verdinha, tanto clara quanto escura da Kerastase, é reconstrução a frio, gente. Você usa secador e chapinha se você quiser. Porque se você quiser tacar o foda-se e deixar seu cabelo secar naturalmente, ela vai tratar o seu cabelo do mesmo jeito, ok? Queda de cabelo. Já é um negócio diferente. Como eu vou saber se é queda ou se é quebra? Na queda, você vai ver uma bolinha branca. É simples. Seu cabelo tá com queda, gente. Quando você faz isso aqui, vai sair um monte. Aqui sai o cabelo, tá? Mas, um tanto de cabelo cair, gente, é normal. Principalmente uma que nem eu, que passou na fila do cabelo, sei lá, umas três vezes, né? É muito estranho. Meu cabelo é um cabelo fino, mas eu tenho muito cabelo. Eu tenho volume não dele encher. Mesmo porque se ele tiver com esse volume cheião assim, é porque ele tá ressecado. Então, é uma coisa que eu uso um monte de produto pra não deixar acontecer. Porque tá errado, né? Então, eu tenho muita quantidade de cabelo. Então, é normal ele cair, tá? Só que não tanto. Você vai ver aquela bolinha branca, né? Que é o bulbo capilar. É que ele tá caindo mesmo, lá da raiz. Aí, gente, já não é questão de hidratar, nutrir, reconstruir. Você, óbvio, vai ter que manter um cronograma de tratamento pro seu cabelo. Porém, você vai ter que acrescentar aí duas coisas. O ideal seria você ir numa dermatologista ou numa nutricionista. Numa... Falar num, né? Indivíduo. Num dermatologista, numa nutricionista. Porque, gente, você precisa de vitaminas e você precisa de shampoo, condicionador, ampola. Tudo específico pra queda de cabelo. Só que se você tá vendo o meu vídeo, pode ser que você não tenha grana pra pagar a dermatologista. Porque grana estar curta nos dias de hoje é uma coisa muito comum, minha irmã. Como diz a Dayana, né? Pode ser que o seu plano de saúde esteja com problemas, não esteja atendendo direito. Tenha feito o favor de mandar o único dermatologista que tinha se ralar. E demora três meses pra contratar outro. Ou pode ser que você não tenha tempo, tá? Pode ser que você marcar pelo SUS, você demora uma eternidade pra ir. Então, você veio assistir meu vídeo. Porque eu acho, assim, que tem coisas que realmente não dá pra eu pegar pra você e falar. Use tal coisa, tome tal remédio. Não. Mas tem coisas, assim, que eu fazer um vídeo e falar pra você. Olha, se o seu cabelo está caindo, vá a dermatologista. Vá a uma nutricionista. De novo, eu falei no feminino. Agora vai. Pra que eu vim fazer o vídeo, né? Idiota. Pra falar isso. Então, eu vou dar conselho, tá? Que eu segui. O que acontece, gente? Na época da minha quimioterapia, apesar dela não ser a quimioterapia, que você perde os cabelos, a quimioterapia vermelha. O meu cabelo, por questões hormonais, porque mexe muito com o hormônio, ele caía bastante. Só que, assim, foi engraçado. Porque eu peguei e fui na minha médica. E foi a minha própria oncologista que receitou essas coisas. Não precisei nem ir na dermato, porque ela já sabia que isso ia acontecer. Só que, nessa época, a minha ex-cunhada, ela fazia... Como chama, gente? Não é progressiva. É definitiva. Como a ex-tenso, é uma definitiva, né? Ela fazia, e ela fazia escova e chapinha. Porque o cabelo dela era aquele cachado muito, muito, muito fechado. Então, por mais que ela fizesse um alisamento daqueles fortes, isso só facilitava pra ela escovar e chapar e ter aquele lisão chapado. Porque ela gostava do lisão chapado. E ela falou pra mim, seu cabelo tá caindo? Como assim? Eu vou te mostrar o que é um cabelo caindo. E falou, tô com um dermatologista marcado pra essa semana. Só Deus sabe o que vai acontecer. Porque ela já tava começando a ter falhas no cabelo. E o dermatologista, agora tô falando certo. Mas é porque era homem mesmo. Ele falou com ela o seguinte. Ele receitou, mandou manipular um monte de coisa pra tomar, pra passar no couro cabeludo. Pra, enfim, shampoo específico, condicionador específico e tudo mais. Falou, para com a química agora. Não volte nunca mais a usar. Nem se o seu cabelo ficar maravilhoso, você volte a usar. Nunca mais. Falou, e dê um tempo de secador. E chapinha nunca mais. Falou, e dê um tempo de secador. Porque às vezes a gente tem que usar o secador. Porque, ah, o cabelo tarde. Não deu tempo de secar e tal. Então, ela teve que um tempo não se dar esse luxo. E ela acabou fazendo uma transição na marra. Porque ou ela fazia isso ou ela ia ficar careca. Foi o que ele falou com ela. E pra ela não foi tão difícil assim, gente. Porque ela, a partir do momento que ela não secava e não chapava. Porque é isso, né, gente. Pelo que eu vejo das minhas amigas. Elas fazem progressiva pra facilitar a escova. Entendeu? Fica mais fácil você fazer escova e pranchar. Você consegue o liso perfeitão. Sem ter que ficar horas lá com a escova. Mexe a pouco, mexe. Não sei o que. Elas falam que você vai batendo o secador e vai passando a escova. Ele já fica bem liso. E a prancha você só usa pra dar uma finalizada nas pontas e tal. Então, é um negócio bem mais rápido. E uma das minhas amigas que faz falava que antes com o cabelo dela cacheado do jeito que ele era bem fechado. Ela não conseguia fazer uma escova e alisar ele. Ela alisava ele com chapinha. E não era fácil, não. Tinha que ser em 450 graus Fahrenheit e dá-lhe chapinha. E ela disse que agora ela consegue um cabelo bem liso fazendo uma escova. Entendeu? E a prancha ela passa assim uma vez só e tá beleza. Então, pra essa minha ex-cunhada foi mais fácil. Por quê? Ela deixou o cabelo secar natural e amassou. Pra poder definir. Começou a usar esses produtos pra cachos e tal. E ela parou de fazer química e tal. Porque ela ficou apavorada, assim, porque ela viu que eu tinha motivos, problemas. Que eu tava fazendo química e o meu cabelo, eu achava, eu achava, ele tava caindo. E o dela tava caindo muito mais, né? E o que que eu fiz? Eu, Renata, fiz pro meu cabelo parar de cair. Porque parou mesmo, tá? Primeiro, eu tomei um complexo vitamínico indicado pela minha médica. Inclusive, falei dele em algum vídeo aqui. Que é da Maxi Nutri. Gente, simples, fácil de achar. Você acha em qualquer lugar. Que ele é Hair, Skin and Nails. Então, assim, ele cuida dos seus cabelos e, de quebra, já vai unha e vai pele também. Porque ele tem complexo vitamínico. Ele tem complexo, óbvio. Ele é um complexo vitamínico. E, enfim, eu não vou me lembrar mais da composição completa dele. Mas, acontece que ajuda muito nesse quesito. Queda de cabelo e fortalecimento de unha. E é bom pra pele também, tá? Já deu uma melhorada no aspecto da pele também. E, incrível. Ela falou pra mim, você vai pegar e vai comprar um kitzinho anti-queda. Falou, simples, nem precisa ser nada caro. Apesar de que você adora uns negócios caros, né? Falou, mas vai fazer efeito muito de farmácia. Menos que você queira, que você se dê bem com o produto mais caro mesmo. É, mas não precisa gastar tanto com isso. Eu falei, ah, quer saber? Eu não vou lá comprar essas linhas carésimas. Sendo que eu vou ter que ficar um bom tempo usando. Sendo que eu gosto muito, por exemplo, da Dove. Do Dove. Dos produtos Dove e da Pantene. E eu fui, gente. Eu achei, na época, uma linha da Dove. Antiqueda. É aquele vidrinho da Dove mesmo. Aquele padrão. Só que aquele rótulozinho era verdinho. E a linha Antiqueda. Exatamente isso. Shampoo, condicionador e tinha ampola também. Eu não sei se a Dove ainda tem essa linha. Se tiver, gente. Nossa, se joga, gata. Porque, olha, eu estava fazendo quimioterapia e por problemas hormonais começou a cair meu cabelo. E essa linha, junto com o complexo vitamínico que eu estava tomando. Assim, sabe? Parou a queda. Sério. Parou. Tá? Completamente. Começou a cair muito pouco cabelo. Começou a cair, passou a cair um tanto de cabelo que hoje em dia cai mais do que naquela época. Tá? É uma coisa bem louca aquilo. E assim, era muito bom. Dava um efeito muito bacana. E eu não usei nada especificamente para o couro cabeludo. Tá? Por isso que a gente fala que é bom ir ao médico. Porque, de repente, o teu problema de queda está relacionado ao couro cabeludo. Podem ser vários problemas, tá? Que estão causando queda. Mas um deles é a obstrução dos poros, né? Do bulbo capilar. Isso, além do seu cabelo crescer, vai começar a causar queda. Então, de repente, você tem que usar um tônico, tá? Para limpar mesmo. Então, isso aí a gente não sabe. Porque, às vezes, o excesso de oleosidade pode estar fazendo o seu cabelo cair por obstrução do bulbo. Aí já não é questão hormonal, nem de falta de vitamina. Mas a caspa, ela tanto acontece por ressecamento do couro cabeludo, como por excesso de oleosidade. Tem a ceborréia também, que acontece. Então, assim, interessante. Por isso que eu gosto do shampoo cresce pelo. Porque ele limpa direitinho o couro. Um negócio que dá muito problema, gente, de alergia, de descamação, de queda de cabelo, é o raio do shampoo a seco. Larga a mão disso, gente. Larga a mão de shampoo a seco, porque essa porcaria não presta para nada, tá? Não presta nem para você jogar no ar para ficar cheirosinho, porque vai encher daquele pó branco na sua casa. Vai parecer poeira. Então, assim, sai disso. Agora, pode ser que você tenha que usar um tônico, tá? Para até... Como dizer? Para fortalecer o seu cabelo lá na raiz, tá? Tem tudo isso também. Então, por questão de limpeza e tal. E, por fim, ficou o cabelo oleoso, tá? Gente, a primeira coisa que vocês têm que entender. Cabelo oleoso é o meu, tá? Que eu lavo todo dia. E se eu lavo de manhã, chega a noite. Ele tá fedendo o zoológico. E se eu lavei ontem, hoje, ele já está com aspecto oleoso, tá? É sério. Hoje, até que ele tá mais soltinho. Porque tem dia que eu lavo no dia anterior e venho gravar vídeo. Ele tá um nojo de não estar se mexendo, né? Mas, enfim. O que que acontece, gente? Meu cabelo é oleoso. Quantas vezes por semana você lava? Duas. Uma. Não. Isso é porqueira mesmo, tá? Vocês me desculpem, gente. Lavar cabelo uma, duas vezes por semana não dá. Um dia sim, um dia não. Ok. Seria o ideal. Né? Porque é o que eu teria que fazer. Por quê? Você dá um descanso pro cabelo. Né? Eu? Medo shampoo todo dia aqui. Entendeu? Porque não tem jeito. Ou é isso, é ficar fedorendo com aquele cabelo oleoso. E pior. Às vezes eu tô no dia não, né? Digamos. E, meu, fica todo mundo achando que eu sou o maior porcona e não sei o que. Então, assim, não quero passar por isso, né? Então, o que acontece, gente? Cabelo oleoso, quando ele é oleoso mesmo, tem que lavar todo dia, minha gente. Tem que lavar todo santo dia. Porque, se não, você vai começar primeiro o mau cheiro, né? Que é muito chato. O aspecto oleoso do cabelo, que dá a impressão de falta de higiene. Nossa, a luz deu uma nublada no tempo, a luz já ficou uma maravilha. Dá aquela impressão de falta de higiene. Você começa a ter caspa por oleosidade. Pode ter ceborréia. Pode começar a obstruir o bulbo capilar, né? Que seriam os poros mesmo do cabelo, por causa de oleosidade. Então, assim, não dá. Não tem condições, tá? Então, assim, o que eu faço? Lava os cabelos todo dia, tá? Eu uso o shampoo Cresce Pelo, que ele é de limpeza do couro cabeludo. Você tem que prestar muita atenção no couro cabeludo, porque é ele que produz a oleosidade. Então, assim, presta atenção nele. Lava bem o couro cabeludo. Seu cabelo mesmo deixa só escorrer a espuma, porque esse é o jeito correto de lavar. Use um shampoo transparente, tá? A segunda lavagem pode até ser com shampoo perolado, mas evite lavar as duas vezes com shampoo perolado, porque o cabelo vai ficar oleoso, vai pesar. Invista nesses produtos de limpeza, como cresce pelo, que ele faz crescer, mas não é por causa de bomba de vitamina, mas é por causa da limpeza que ele promove no seu couro cabeludo. Invista em shampoos detox. Invista nos shampoos que fazem esfoliação. Aquele do Boticário da Nativa Spa é maravilhoso. Eu não sei se ele ainda existe, porque ele fazia uma limpeza maravilhosa. Inclusive, ele era de argila verde também. Se você quiser, você pode lavar os seus cabelos e você pode também aplicar a argila verde. Dependendo do quão oleoso o seu cabelo é, tem argila preta também. Eu não cheguei no ponto da argila preta. Tem gente que tem cabelo mais oleoso do que o meu e usa argila preta. Então, tudo isso para segurar. O importante é manter a limpeza do seu cabelo, para você não ter problemas gerados pela oleosidade. E como você vai, como se diz, atacar muito a oleosidade, você não pode se distrair dos tratamentos do cabelo. Muito cuidado com esses shampoos para cabelo oleoso. Vai ressecar, vai destroçar o seu cabelo. Você tem que investir em produtos que façam a limpeza do seu couro cabeludo. E tratar o seu cabelo normalmente. O importante é que você não passe produto, máscara de tratamento, condicionador, no seu couro cabeludo. É o que eu falo sempre aqui. Mas você tem que aplicar na raiz. A raiz precisa de tratamento, gente. Eu não aplico condicionador na raiz, mas a máscara eu aplico bem aqui em cima. Se for máscara de crescimento, aí tem que aplicar no couro cabeludo mesmo. Mas esse tipo de máscara é diferente. Ela não vai deixar oleoso. Ela não vai promover ou estimular a oleosidade. E o condicionador, eu aplico muitas vezes, eu aplico na raiz. Na maioria das vezes eu aplico na raiz, porque a raiz precisa de tratamento também. Senão sua raiz vira uma fuba, tá? Porque a questão da oleosidade, parece óbvio eu falar isso, né? Mas a oleosidade, ela não é do cabelo. Ela é do couro cabeludo. E é lá que você tem que ir pra tratar, tá? Então, é isso. Uma pessoa que mete a pata no cabelo o tempo todo igual a mim, gente, o negócio fica pior, né? Bom, acho que era isso que eu tinha pra falar, tá? Eu vou ficando por aqui. Se inscreve, deixa o seu like. E gratidão por terem assistido. Um beijo, saúde e paz. O resto a gente corre atrás. E, gente, fiquem com Deus, viu?